Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Diga, fala galera, amigos dos Edus, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. Hoje eu vou falar desse jogo aqui, Era, chegou pela Galápagos Jogos, um jogo lindíssimo, eu gostei bastante de jogar, vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona. Quem quiser ver os componentes com o maior detalhe, tem o unboxing dele, onde eu mostro tudo com mais detalhezinho, hoje vamos focar aqui nas regras. Certo? Então vamos lá. No Era é um jogo de dados, onde os jogadores vão estar rolando dados de diferentes tipos, para conseguir recursos e ter aqui a sua melhor cidade. Cada jogador recebe um tabuleirinho desse, que tem um setup inicial, só para dar uma visão geral aqui. Nessa parte você vai colocar suas construções, aqui você vai colocar os recursos e nessa parte aqui você vai marcar a caveirinha e o seu conhecimento, a cultura, que é esse branquinho aqui. Uma das desvantagens aqui, em termos de componentes que o pessoal fala desse jogo, é que tem uns íconezinhos aqui, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Eles não são muito visíveis não, tem até uns adesivozinhos que foram lançados lá fora para colocar aqui e melhorar essa questão. Mas aí, quando você joga pela própria cor aqui do marcador, você já costuma ver qual que é. E tem esse carinha aqui que marca a ordem do turno, tá? Então, por exemplo, os jogadores, eles começam com três dados amarelos e um dado cinza. Por quê? Porque a cada casinha dessa daqui, você ganha um dado amarelo e a cada torrezinha dessa você ganha um dado cinza, tá? Então, o que você vai fazer? Você rola os dados e você pode rerolar três vezes atrás disso daqui. O principal motivo é que nesse dado cinza você tem essas espadinhas e tem os escudinhos aqui, que vai permitir que um jogador meio que roube aí um recurso de outros jogadores que tiverem menos que ele. Como se ele fosse lá, eu sou mais forte aí, solta aí os seus recursos aí para mim, paga aí o imposto. Então, assim, a medida que você vai rolar, né? Então, por exemplo, você pode aqui ganhar madeira, pode ganhar aqui construção, pode ganhar pedra, comida, né? Os diferentes tipos de recursos. Por exemplo, esse baúzinho aqui seriam ali os bens ali que não tem, por exemplo, nesse dado amarelo, né? Então, vai depender do tipo de dado. Aqui atrás, ó, isso aqui não serve só para esconder a rolagem de dado, mas também tem aqui todos os tipos de construção. Então, na primeira fase do turno a gente rola os dados, depois a gente coleta os recursos, né? Ou seja, tudo que a gente conseguiu no dado, né? Todo mundo mostra, vai estar colocando aqui. Depois a gente tem que alimentar. Então, a gente tem um recurso aqui que é comida, né? Então, inclusive, por exemplo, essa fazendinha aqui produz um de comida toda rodada, né? E para cada dado que a gente tiver, a gente vai ter que gastar de um de comida. Então, ter dado, ter muito desses dados é bom, porque você ganha mais recurso, mas por outro lado, você vai ter que ter esse custo de comida, que não é fácil de ficar tendo todo turno, senão você ganha os pontinhos da caveirinha aqui, que são os pontinhos que você vai perder ponto no final do jogo. Os pontinhos de desastre, né? Depois disso, tem a fase da caveirinha. O que acontece? Cada dado desse tem um lado aqui que te dá duas coisinhas, né? E mais uma caveirinha, tá? Dependendo da quantidade... E os dados que saírem em caveirinha, você não pode rolar mais, certo? Você não pode rolar mais, tá? Então, dependendo da quantidade de caveirinhas que você tiver, vai acontecer um desastre. E esse desastre pode ser com você ou pode ser com os outros. Então, com uma ou duas caveirinhas, né? O problema é pra você, né? Com uma caveirinha, alguém rouba, os ladrões roubam recurso. Com duas caveirinhas, tem a ideia lá da doença, né? Então, distanciamento social, né? Nesse jogo, tem. Então, se você tiver prédio um perto do outro, né? No meu caso aqui, por exemplo, não tem. Mas se eu tivesse, por exemplo, essa galera encostada aqui, ó. Daria doença, eu perderia aqui. Adicionaria pontos de desastre. A não ser, por exemplo, que eu tenha aqui, ó. Essa construção aqui, que é o hospital, né? Encostando ali, por exemplo, neles, né? Para não deixar esse efeito pegar ali neles, né? Então, a gente vai tendo isso daí, né? Depois, a gente tem aqui a fase de construção, onde a gente pode gastar, para cada martelinho que a gente tiver nos dados, né? A gente pode gastar recurso para construir alguma coisa. E aqui tem os custos, né? E por fim, a gente tem a resolução aqui das espadinhas aí, para ver se um jogador vai roubar recurso do outro. Com dois jogadores, não vale tanto a pena, mas com mais gente na mesa. Por exemplo, se tiver quatro, você pode roubar três recursos, né? Um de cada jogador. Ou até mesmo impedir que alguém fique roubando de você, né? Então, vale a pena. Ah, e lembrando, acabei não falando das caveirinhas, né? Com três e cinco caveirinhas, a treta vai para os outros, né? Então, às vezes, a pessoa tem que destruir uma construção que estiver fora da muralha, né? A gente tem essa questão da posição aqui também no tabuleiro das coisas, né? A gente tem as muralhas, que o que tiver dentro da muralha no final do jogo vale mais pontos. E aí a gente tem aqui, né? Eu não tirei todos do saquinho, mas tem aqui as construções. Por exemplo, a igreja, que é essa daqui, ó. Ela dá um dadinho branco para você, que tem outras faces, né? A construçãozinha azul aqui, por exemplo, né? Vai também te dar um dadinho azul, que também tem outros tipos de face, né? É melhor para determinados tipos de coisa. E à medida que vai construindo e as construções forem acabando, vocês vão virando esses tokens aqui. E dependendo da quantidade de jogadores, com dois, se tiverem três, e com mais, se tiverem cinco, o jogo termina quando acabarem essas quantidades de peças. Certo, galera? Então, um joguinho bem gostoso. E sabe, aquele outro dia falado lá no grupo dos edus, é aquele joguinho delicinha, né? Acho que foi o Igor que falou. É mesmo, é isso mesmo. É um joguinho delicinha, você vai montando a sua cidadezinha, tem aquela tretinha entre a galera, mais de leve, né? Você vai ganhando mais dados, você sempre tem aquela sensação de evolução, né? Você vai ganhando aqui alguns poderes, algumas coisinhas para te dar bônus de pontuação no final do jogo. Muito legal o Era. O jogo aí também que eu ouvi pouca gente aqui no Brasil falar. É, com certeza, um dos jogos aí que vão ver muita mesa aqui na minha coleção. Certo, galera? Um abração, até o próximo vídeo.